Hoje você pode chegar que eu tô querendo Você pode até só olhar, mas hoje eu quero bem Aproveita que hoje eu tô querendo Pode chegar e não parar É só por hoje que eu estou querendo A gente vira, se acaba, vai descendo, vem Se tu aguenta, descobre o meu talento Pode chegar e não para, viu? Se eu vim pra ficar, abri pra eu passar Vai ter que respeitar Não para não, vai, não para, não para não Vem, que a gente vai mostrar para o que veio Vem, que a gente vai mostrar para o que veio Vem, que no final a gente chega e pega fogo Pode chegar e não para Vem, que a gente vai mostrar para o que veio Vem, que a gente vai mostrar para o que veio Vem, que no final a gente chega e pega fogo Pode chegar e não para Hoje você pode chegar que eu tô querendo Você pode até só olhar, mas hoje eu quero bem Aproveita que hoje eu tô querendo Pode chegar e não para É só por hoje que eu estou querendo A gente vira, se acaba, vai descendo Vem, se tu aguenta, descobre o meu talento Pode chegar e não para, viu? Se eu vim pra ficar Abre pra eu passar Vai ter que respeitar Não para não, vai, não para, não para não Vem, que a gente vai mostrar para o que veio Vem, que a gente vai mostrar para o que veio Vem, que no final a gente chega e pega fogo Pode chegar e não para Vem, que a gente vai mostrar para o que veio Vem, que a gente vai mostrar para o que veio Vem, que no final a gente chega e pega fogo Pode chegar e não para Não para Não para Não para Não para Não para Obrigado.